Bom dia, gente! Bom, acho que sim, né? Vamos colocar que eu se entenda, porque eu não saí de casa ainda, tá? É, me contava pra vocês o negócio aqui. Acabei de cancelar meu cartão aqui, rapaz. Teve alguém que tentou passar uma viagem pra Cancun. Oh, meu Deus do céu, meu querido. Uma viagem pra Cancun, cara. Cara, nunca eu fui em Cancun, cara. Nem sei quando é que eu vou. Tem quantos são um negócio desse, cara? Plena pandemia, fiz dois shows esse ano só. Ai, meu Deus do céu. Acho que foi uns 12 contos que a pessoa tentou passar. O cara tá querendo ir pra Cancun, velho. Se fosse um rapaz, mas tá fácil demais. Pelo amor de Deus, queria vergonha na sua cara, doido. Ai, meu Deus do céu. Ô, ladrão, deixa eu falar um trem pra você. Bora ser mais humilde, cara.